13, de novembro de 2018 o temporal deixa centro de Anápolis debaixo da água e trânsito fica caótico na Jaiara. Enxurrada também está fazendo estragos na avenida Fernando Costa. A forte chuva que cai em Anápolis desde o final da tarde desta terça-feira, 13, está fazendo estragos. O centro da cidade, sobretudo na altura da Praça Americana do Brasil e Terminal Urbano, ficou totalmente alagado. A água acumulada é tanta que já ultrapassou o nível da calçada, invadiu lojas e ameaça arrastar motos estacionadas no acostamento. Outra consequência da precipitação forte foi no trânsito. O tráfego de veículos que já era pesado na volta para casa ficou ainda maior, com congestionamentos até mesmo nas ruas laterais as de maior circulação. Na região da Vila Jaiara, a mais populosa de Anápolis, a enxurrada também está fazendo estragos na avenida Fernando Costa. A previsão do tempo estima que a chuva pode permanecer caindo até as 21h. Mais informações a qualquer momento. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações.